Meu amigo e meu irmão pela música, compositor como eu, melhor do que eu, embora não tenha o mesmo gosto meu, nunca ouviu o Chet Baker, Eduardo Gomes, que foi o maior líder do governo Bolsonaro no Congresso, disparado, mais preparado, eu quero dizer que você é um dos poucos exemplos desta casa, no Senado Federal, não só na causa da síndrome de Dow, como agora você fala da APAI. Como você fez uma sugestão, então vamos fazer uma troca aqui. Eu estou inaugurando este ano, em Águas Lindas, aqui no entorno de Goiás, o maior espaço para referência à APAI. Foram 5 milhões destinados. O maior do Estado vai ser no entorno. Queria sugerir, para que você ampliasse, como o Romário aceitou e pediu o meu projeto, a Mara Gabrilli também pediu, Girão pediu, Rodrigo Pacheco pediu, todos vão fazer em seus estados. O primeiro centro de atendimento aos diabéticos do Brasil já está em Goiás, há quatro anos, em dois municípios, e este ano para mais três municípios. Eu penso que no Tocantins você marcaria mais uma vez o seu espaço e a sua diferença nesta outra causa, que eu a estendo também para o autismo e para as doenças raras. Hoje, Eduardo Gomes, eu me preocupo muito com essa causa do autismo. O crescimento de autismo simplesmente triplicou no Brasil. E não há atendimento digno. Custa mensalmente R$ 8.800,00 para você cuidar de uma criança autista. Qual a mãe no Brasil que tem esse dinheiro mensalmente? E normalmente o político não dá bola, Cleitinho, para autismo, porque ele fala não dá voto, Cajuru. Isso é um absurdo, né? É triste ouvir esse tipo de depoimento. Então, eu creio que você vai se juntar a esses outros quatro companheiros. Nós formaremos aí um cesteto para essas outras causas, assim como você abraça essas duas, a síndrome de Dow e o APAI. Parabéns. Muito obrigado, senador Cajuru. Eu quero dizer que conheço o seu projeto lá em Águas Lindas. O prefeito lá, o médico, o doutor Lucas, é um excelente administrador. A sua iniciativa lá inspira. Nós iremos fazer também uma coisa da mesma dimensão no Tocantins. Mas eu quero também um projeto da questão do atendimento aos diabéticos. Eu vou pedir assessoria que entre em contato com a sua. Já está acatada a sua sugestão com muito respeito e muita admiração.